Fala galerinha, tudo na paz? Eu sou o Maxxero, trazendo mais um vídeo da nossa série de Deathspa lá no High Hated do DB. E bem meus amigos, hoje vamos conferir aí uma super partida entre dois decks que estão utilizando a guia de Braving Token. Sim, infelizmente esse Deathspa não está utilizando as novas cartas do deck estrutural do Abbas Stark, porque né, no High Hated não temos essa nova coleção ainda a partir do dia 15. E eu também não estou encontrando bons jogos fora do High Hated para trazer aqui com as cartas novas. Então vamos ter que acompanhar ainda com as cartas atuais e ver como o Deathspa se comporta com essas cartas. E tem um parorama de como o Deathspa vai estar depois do deck estrutural, que eu já fiz uma série de vídeos aqui que vocês podem conferir. E bom, hoje vamos acompanhar aqui o B... o B... 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 B-Boy Skull que está jogando aí de Phantom Night com a Engine de Brave Token versus o RG24TR. Parece ser o nome de uma placa de vídeo que está jogando aí de Despia Brave Token, ou seja, semi-mirro de Brave Token. Vamos ver aí quem joga melhor com a Engine. Bom, a Engine de Brave no Deathspa é uma Engine que está sendo bem utilizada e provavelmente será uma das principais junto com a Branded Fusion, né? Vamos ver então desenrolar aqui. O B-Boy ganhou no Dato, provavelmente ele vai começar. Phantom Night começando é desesperador porque... Ele em primeiro é muito forte, mas em segundo é péssimo. E 43 versus 43, ok, justo, nada fora do comum. E ele abriu aqui o Phantom Night de Scales, né? Torr Scales, Droplets, Aramecia, Encantress e o Torr Scales novamente. Ah, ele só tem jogada de Brave aqui, né? Não, ele pode descartar ele, né? Mas é, só tem jogada de Brave aqui. Ou ele pode fazer algo bem diferente. Ele consegue descartar com a Faithful, banir a Aramecia e trigar ele para invocar. Nossa, mas é muita carta, mas ok, tem a Droplets aqui, né? E o amigão a build, Griffon, Nibiru, Nibiru de main, olha só uma pedra de main. Empty Chain, é um Empty Chain, Fusion Destiny e aqui o Alluber. É, ele pode dar no almoço do Alluber. Ele tem muitas jogadas aqui, hein? Muitas jogadas. Esse Nibiru vai estar morto, né? Porque o oponente vai colocar o Griffon de Negate. Então vamos lá. Vai começar aí com Aramecia, né? Aramecia é feito, criou o Tonkin. Bota a Faithful. Botou a Faithful. É, normal somar em Countries. Efeito Faithful, vai buscar o Equipe. Aí agora ele pode dar a Faithful. Descartando aí um dos Toy Scales, né? Descartou a Equipe. Equipe no Token. Vai equipar aí, ok. Cadê, cadê? Ah, ele pode, é normal invocar. E fazer a Kirubini. Kirubini mira e faz toda aquela jogada que a gente já conhece de Phantom Knight. Ele vai colocar o Griffon aí também, né? Dei o efeito do Griffon. Griffon entra. Normal somente um Toy Scales. Cadê? Normal somente dois Scales. É, juntos dois. Kirubini. Kirubini é feito. Vai milar aí... Ahn... O Cloak, né? Provavelmente. É, pode milar o Cloak. Aí ele bane. Daí o F2 no cemitério. Então, esse que ele volta. É, provavelmente vai milar o Cloak, né? Cloak. 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 É Cloak. Cloak. Não sai, não sai. Efeito Cloak. Esse Bunny vai pegar aí o Boots. Cadê, cadê? Pegou o Boots. Efeito do Scales no cemitério. Entra. Boots entra como Special. Vai fazer... Cadê, cadê? Ih, eu tô falando muito mais além. O cara aqui tá demorando. Ah, vai fazer agora o Bardish. Não, fez aí o Levy. Levy efeito. Vai trazer o Boots que tá... O Boots não. O Cloak que tá banido. Cadê? Ah, ele pode comitar aqui, né? Eu acho que eu não comentaria não, hein? Dá aqui o Nibiru. Só pra tirar o Griffo do campo. Acho que eu não faria isso, não. É, deixa não. É, apesar que ele tira o Negate. Aí ele não vai ter Negate pro próximo turno. Mas aí ele consegue fazer o F-Zerão, né? É. Mas vamos lá. Juntou, juntou. Fez o Bardish. Bardish é feito. Aí ele pode milar aí. Quem ele vai milar? Vai milar aquele pequeno lá. Esqueci o nome dele. É ele mesmo. O Glovis. Hum, setou aqui a Brigandini. Olha só. Será que vai fazer a Anaconda? Interessante, hein? Brigandini. Cadê? 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 Opa. Ah, certo. Feito do Glovis. Ame lá. Trap. Feito do Trap. Vai trazer alguém, né? Trouxe aí novamente o Scales. Scales vai dar efeito pra descartar o Scales? Não? Fez aí... Hum, Dagda. Olha só. Vamos ver jogadas aqui de Cypher Lock. Interessante. Deu aí a Trap. Vai dar efeito do Dagda. Dagda seta. Invocou. Vai fazer o Spider. Cadê? 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 Fez aí o Spider. Agora faz a Anaconda. Dump the Bricks. Dê Penelson. Entra na mesa. Cadê? Cadê? Opa. Ah, tem efeito ainda no Boots. Vai buscar aí a... Fog Blade. Olha só esse campo, meu. Olha só esse campo. Ele tem nada mais na manhã do que o DPE. Tem aqui a Foice. Negate do Griffon. Tem aqui a Fog Blade. E ainda a Droplets. Esse jogo acabou. A não ser que ele compre aqui uma Droplets. Talvez, né? Não sei. Vamos lá. Certa, certa. Essa mão está absurdamente absurdo. Esse campo está absurdamente absurdo. Se o desse para quebrar esse campo... Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Mas se esse desse para quebrar o campo... Eu mereço pelo menos uns mil inscritos, hein? Olha só. Vamos lá. Vamos lá. Defeitei DPE. Vai poupar Anaconda. Bobo Bardiche. Por quê? Eu não sei. Mas... Ok. Open. É, amigo. Acabou. Acabou aqui. Acabou aqui. Surrender. Surrender. Não tinham o que fazer. O campo estava absurdamente absurdo. E o desse para não aguentar a pressão. Então, bora para o Game 2. Game 2 no ar. O Phantom Knight começando. Opa. Ganhamos. O Phantom Knight no segundo. Opa. Perdemos. Então... Vamos ver agora. Porque o Despa vai começar. Vamos ver a mão que eles abriram, né? Despa build. Patchwork. Encantress. Droll. Uau. Droll. Muito bom. Droll. Patchwork novamente. E Aluber. Tem jogada aqui de Aluber. Tem jogada... É... A conflita aqui, né? Ou ele joga de Brave. Ou ele joga de Despia. E o amigão aqui de Phantom. A build de Foolish. Foolish Ogre. O Griffon. O Gravis. E o Cloak. Ele pode jogar aqui Arames. Fazer toda a jogada que a gente conhece. É. Ou ele joga de Phantom aqui. É. Não tem como ele jogar de Phantom, né? A não ser... Faz tempo de muito da... 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 E ele comprou aqui a Ogre, né? Contra o Brave. Então... É... Pra mim é mais seguro jogar de... De Despia. Porque se ele jogar de Brave aqui. A jogada não vai passar, né? Então... Vamos ver. Patchwork. Patchwork. Efeito. Olha, amigão. Aqui já começou um pouco estranho, hein? Porque se você toma um Draw aqui, hein? Você chora. Porque você não vai conseguir nem usar o Aluber. E nem usar Encantres. É... Ele vai jogar de Brave. Ele vai tomar Ogre. Encantres e efeito. Pegar aí a Aramesia. Aramesia e efeito. Bota o Token. Bota o... Cadê? É... É... Ele não tem um Grifo. Vai dar Poli primeiro. Deu Poli. Vai... Hum... Deu Poli. É que ele não pode dar Norma, né? Vai fazer aqui o Mask. Fez aí o Mask. Efeito da Faithful. Olha só! Olha só! Olha só! Esse cara fez, ó... Pensou bem, hein? Pensou bem. Uma das jogadas que eu sempre falo, né? Nas minhas análises de jogos de Déspia. Que... Pra vocês aí... Pra aprender a jogar de Déspia. Brave. É porque o Déspia sofre muito pra interação. E aí... Pra você poder burlar interações. Tem diversas... Diversos modos. Se não me engano, acho que eu já fiz um vídeo. Falando como burlar interação. E uma dessas burla interação. É você fazer Team Blocks. Que foi como o amigão fez aqui. Ele usou o Amp de Chen. E o efeito da Faithful, né? Pra proteger a Faithful. Porque... Aí ele dá Chen 1, Faithful. Chen 2, Amp. Aí ele não pode dar Ogre. Chen 3. Porque a Ogre vai, né? Interessante. Ele vai proteger a Faithful aqui, hein? É, mas aí ele vai buscar a equipe. E quando ele for buscar o Griffon? Aí ele toma Ogre. Tá. Tá, tá. Até que ajudou. Vai. Ele deu Ogre. Quê? Por que ele deu Ogre? Ele deu um Impeditinho na C2. Ué. Ok, ok. Pegou a Patchwork. E vai buscar agora a equipe. E agora o amigão sabe que ele tem Ogre. Então ele não vai dar que vai buscar a... O Griffon, né? Ele só vai passar. Aí ele vai... Ah, não. Agora sim. Ele deu Ogre. Ok. Beleza. Pagou ali os 600, né? E aí ele vai passar assim, será? É, ele consegue passar assim. Aí ele fez aqui o Link Spider. Hum, Droll. Não, amigo. Não. Jogou errado, hein? Jogou errado. Jogou errado. Jogou errado. Jogou errado. Fez Anaconda. Hã? Por que? Acerto. Usou os dois aqui. Fez Anaconda. Dup the Bricks. Depe Nelson. Depe Nelson. Lora vai fazer... Hum, é. Agora ele tá muito forte aqui, hein? Vamos ver aí o que é que o... Ainda acertou um de blefe aqui, né? Fotonete consegue quebrar esse campo. Vai. Consegue. Fog Blade. Hum. Fog Blade. Efeito L-Foolish. Vai jogar o... A Encantress, né? Encantress efeito. Pegar a Méssia. Aí aqui, ó. Se ele tivesse um Droll. Seria desesperador. Porque aqui se daria um Droll. Ele não ia buscar nada. É, apesar que ele já tem um grifo na mão, né? Ele tá ali pagando uns pontos de vida doidado. Botou o token. Bom, em ataque, hein? Fez. É, apesar que o equipe vai forçar, né? O DPE. Ele tem que dar DPE agora. Tem que dar DPE agora. DPE, amigão. DPE, amigão. Não, amigão. Não, aí ele vai forçar o DPE. Equipe. Pagou mais 600. Hum, o cara tá pensando aí. Deu efeito. Vai for... Hum, Masquerade. Olha só, hein? Vai levar o Masquerade. Não, ele deu... Por que ele deu, meu amigo? Por que você fez isso? Tá, explodiu ali. Equipe resolve. Ainda a equipe resolve. Por que se matou ele? Nossa, o cara jogou errado. Jogou errado. É, o DEP daqui vai perder, provavelmente, hein? Girifluenta. Setor. Você não podia fazer mais coisa aqui, não? Não podia fazer mais nada aqui, não? Você não podia fazer Link Spider? É, você podia fazer o Link Spider. É, mas aí o Grif ainda tá morto, né? É, e o cara comprou o Tone Pit Chain. Então, provavelmente, essa parte daqui já acabou, né? Provavelmente. Empty Chain. Empty Chain não. Patchwork. Hum, deu efeito do Griffon. Explodiu a Nego ali. Setou. Desha efeito. Comprou, comprou. Comprou Lancia. E comprou a... É, ele tem como fazer a jogada aqui. Comprou a Red. E ainda tem a Lancia ainda. É, o jogo aqui tá bem favorado. Mas ele ainda tem aqui a Fog Blade, né? Olha lá, deu a Patchwork. Hã? Ele já deu a Patchwork nesse turno, não foi? Ou não? Ah, ele negou a ativação. O Grifo nega ativação. Hum, e ele... E aqui ele dá... E aí, só pode ativar uma pro Tone. E o Grifo negou a ativação, então pode dar outra Patchwork. E os caras aí tá discutindo. Olha lá, ó. Você não pode ativar. Bro, lê a carta. Mas você não pode ativar Feifo. What? Vou entrar em Calcojude. Vai chamar lá o VAR. Tá chamando o VAR. Olha lá, chamando o VAR, hein? Chamou o VAR. Ok, resolve. Mas você não pode resolver. Então, vai, resolve. Ok, vai, resolve. E desligou o VAR. O VAR não chegou, então. Beleza. Buscou aí a Poli. Buscou o Empty Chain. Deu aí a Red. Red vai trazer o Aluber. Opa! Buscou o Aluber. Vai fazer o Quemerão? Não, faz Quemerão não, hein? Olha lá. Yes. Olha lá. Fusion. Go. Yes. Vai fazer fusão. Nope. Buscou o Aluber de follow, né? Deu aqui a Poli. Vai usar o Epidamon. Não, vai fazer o Em... Fez o Aluber e o Empty. Ataque, ataque. Hum. Hum. Ele pode... Se ele ativar aqui, ele dá Inchain. Hum. Olha só. Batalha. Bateu ali. Bateu aqui. É, esse jogo aqui provavelmente acabou, né? Não, não, não. Ele deu em quem? Ah, ele deu no Token. É, mas ele pode forçar ainda aqui, né? Então ativa. Ativa e destrói o Token. Ah, ele deu Lancia. Força isso. Não. Era para você ativar logo o efeito DPE, né? Setou... Opa. Sorry, my bad. Ele tinha que dar o efeito do DPE para explodir aqui. É, ele tinha que dar o efeito do DPE para explodir aqui. Aí o... O Mask ainda tá... Aí ele não pode banir, né? Por causa da Lancia. Então ele vai passar. É. Go. Lancia. É, aqui acabou, né? Banhou ali. Vai dar efeito. Vai buscar a Aramécia. Aramécia. É, provavelmente aqui o jogo acabou. Aramécia. Aramécia é feito. Bota aí. Hum, deu aqui a Trap para quê? Para dar mais ataque para o Token? Acho que provavelmente, né? Do Token é ok. Então o Token tá com 2.500. Invocou o Token. Fez a... Ah, ele já tinha... Ah, ele só usa um só da Faithful. Ele só usa um da Faithful. Ok, um da Faithful. Beleza. Opa! Opa! Ele deu ali, né? O alvo do... Do equipe. Ele deu a equipe no... Pai a Pátria do Token. Então o jogo ia provavelmente acabar. Então, um a um. Bora agora para a G3. É, foi uma G2 aí bem conturbada, né? A razão lá dá efeito da Patchwork. Então bora agora para a G3. Provavelmente o Phantom Night vai começar. Que é desesperador, né? O Phantom Night começando. Isso, ele vai começar. Vamos lá. Vamos lá. Phantom Night abriu. Olha, full do full, hein? Fusion Destiny, Cloak, Boots, aqui o Griffon e a Aramessia. Hum, interessante, hein? E o amigão aqui abriu de equipe, Lancia, campo, Tragedy e Opening. Opening mais Tragedy, Plans 2. E a Lancia. Hum, pode parar o turno aqui do Phantom Night, hein? Vamos lá. Ih, já trocou a Lancia. Já trocou a Lancia. Não quis nem saber. Tô nem aí. Tome essa Lancia aí na sua cara. Phantom Night consegue jogar? Vamos lá. E aí, invoca aqui. É, complicada essa Lancia, hein? Muito complicada. Ele não consegue se tender tanto. Mas ele consegue fazer ainda Brave Token. E aqui é o DPE. Beleza. Vamos lá. Aramessia, Aramessia, bota Feifo, bota o Token. Normal, eu sumo o Cloak. Ah, já deu aqui o Griffon. Ok. Aí vai triggar, vai pegar o Equipe. Pegou aí o Equipe. Equipe no Token. Não, é na... Ah, vai pegar uma Aramessia. Ok. E vai descartar a Equipe. Equipe no Token. Aí ele pode dar normal o sumo do Cloak. Não. Ele podia dar normal o sumo do Cloak. Ah, Special. O... Ele por que não fez DPE também? Ele podia fazer DPE, né? Só esse aqui não vai segurar. E o amigo vai comprar o Dasher. Ok. É, só esse aqui não vai segurar. O Dasher vai passar por cima. Olha lá. Na DP ele já deu isso aqui. Ok. O Griffon vai negar provavelmente. O Griffon negou. É, agora você tem que jogar de... É, tem que fazer essa jogada mesmo, né? Sacrificar o Dasher. Vamos lá. Efeito. Vai invocar aí o Mask. Invocou o Mask. Efeito Trash. Vai buscar o Alluber. Aí o Alluber vai buscar a Red, né? Aí a Red vai fazer outro Mask. Vamos ver se ele vai fazer isso mesmo. Ahn... Não. Bateu. Ok. Não, não, cara. Não, assim não. Era pra você... Aí com o bicho que você vai trazer com a Red, você bate no token. E o outro bate direto. Porque o bicho que você faz com a Red não pode bater direto nesse turno. É, complicado, hein? O jogo tava muito bonito. Ah, tá certo. Vai. Hã? Ele cancelou o ataque do outro bicho, ué. Não, não. Tá, mas pelo menos ele tem 1.200 de dano aqui garantido pro oponente. Vai. E ele comprou aqui o Selection. Hum, que foi uma péssima draw. Vai, ele já deu aqui a Fijodege. Não tem muito o que fazer, né? Vai invocar aí o DPE. Vocou o DPE. E ele não tem o alumno pra voltar, né? Se o DPE tira o bicho dele no campo. Mas ele tem a opening pra proteger. E ainda o Mask vai voltar. Porque ele controla um bicho de extra. Ok. Vamos lá. Bateu. Bateu ali no Mask. Tirou aí uns pontinhos. Efeito. Vai explodir. Quem ele vai explodir? Ah, é. Que não dá alvo, né? Tá, ele... O Mask entra. Aí ele explodiu o campo. Então ele fez a lição de casa, né? Ele sabe que... Que ele é poderoso com a opening. Não, pera. Ele tá pagando 2? É, é. É que ele não conhece o efeito, né? Porque o Mask, ele só dá efeito de Bunny. Se você... É... Foi invocado por fusão. Mas como ele foi invocado por cemitério. Então ele pede o efeito de Bunny. Mas ok. O amigo ali não sabe. Ah, deu efeito do Dasher. Vai invocar o... A lância da mão. Opa. Hã? Ah, certo. Ele deu efeito dele pra invocar a lância. É justo. Interessante, hein? Interessante. Hum, interessante. E a lança pode se tributar do campo, né? Ela pode se tributar do campo. E o cara aqui tá... Tá bom, hein? Tá bom, hein? Pode bater aqui. É, mas ele não consegue tirar o DPE, né? É, ele não consegue tirar o DPE. Ele bateu na 7, que é o Cloak. M2. Passou. Aí, aqui é o Reborn. Aí, aqui é o Reborn. Aí, ele tá lendo agora ali. Hum, agora que ele foi... Agora que ele foi perceber, né? Do efeito dele. Deu efeito aqui. Vai explodir quem? Explodiu. Baniu. Ah, não. Aí não, amigão. Aí não. Aí não, hein? Aí não. Hum, aí não. Vai, stand by. Ih, deu. Deu. Vixe. Triste, triste. Era pra você esperar, né? O DPE entrar. Era pra você esperar o DPE entrar. É, amigão. Era pra você esperar o DPE entrar, hein? Ah, ele ia ter bicho no campo. Porque você sabe que ele ia usar Gama. Ou não. Não sei. Talvez. Agora é só bater. Só bate. Porque não tem muito o que fazer. Provavelmente o... O Despa vai perder esse jogo, né? Bateu ali, viu? Notamente com o Gama. É, não tem muito o que fazer agora. É, provavelmente aqui o Despa perdeu. Vamos lá. Buscou a Aramessia. Aramessia é feito. Vai colocar o Token. Colocou o Token. Entregou ali o Cloak. Vai buscar o Boots. Não, buscou o Toyscrayals. Juntou, juntou. Fazer um Syncro. Ah, fez o Dagda. É feito aqui. Vai buscar o Equipe. Não, buscou o Griffo, né? Vai escatar uma carta aí. Não? Ah, o Descart. Ok. Invoca aí o Griffo. É, amigo. Aqui acabou, né? Acabou, infelizmente. Juntou, juntou. Fez a Rita Preta. Rita Preta. Olha só, hein? Mask. Aí deu efeito do Mask. Pra ele entrar no próprio campo. Saiu o alvo. Deu efeito ali. Negou. Invocou. É, amigo. Acabou o jogo. Acabou o jogo. Deu efeito ali. Baniu, baniu. Vai comprar duas. Recomprou o Griffo Toys Cales. Acabou. Vai buscar o Fogblade. Tá. Surrender. Não tinham o que fazer ainda que ia comprar o Droll ali. Então é, meus amigos. Vimos aí Phantom Night Amazon no Déspera, né? Muitos jogados duvidosos. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tenham curtido. Deixem o like. Se inscrevam no canal. Eu sou o Mark Shadow. Nos vemos na próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança.